A franquia de jogos que eu mais abordo aqui no canal é Ghost Recon, vocês sabem né? Hoje a gente sabe que a franquia não tem estado, digamos que, entre as prioridades da Ubisoft. Mas será que tem um novo jogo de Ghost Recon em desenvolvimento? Vamos ver isso agora. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu tô aqui pra falar desse suposto novo Ghost Recon que estaria em desenvolvimento, né? Eu vou fazer uma análise aqui com base em três pilares importantes pra poder responder essa pergunta. Primeiro, o mercado atual de jogos de tiro tático, o porquê de Ghost Recon continuar vivo e forte e o que a comunidade espera em relação à franquia. Vamos fazer uma análise aí em relação a esses pontos. A intenção é fazer um vídeo bem completo, já que esse tema é bem pedido nos vídeos aqui. Eu passo que você veja o vídeo até o fim porque ele tem bastante informação pra você que é fã de Ghost Recon, além do que dá bastante trabalho pra fazer esse tipo de vídeo, então, por gentileza, confira até o fim porque vai estar ajudando bastante, ok? Eu vou trazer tudo aqui pra vocês, mas antes você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo, como Ghost Recon e vários outros jogos de tiro tático, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no local exato. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamo que vamo. Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez. Então, senhores, desde que Ghost Recon Breakpoint foi lançado, que a comunidade dessa franquia não tem tido sossego, né? A verdade é essa. De lá pra cá, os fãs têm tentado de todas as formas fazer com que o jogo melhorasse, e inclusive graças a essa comunidade, o jogo realmente melhorou consideravelmente. Só que o tempo do Breakpoint já passou, a gente sabe. A Ubisoft já encerrou o suporte a ele, e agora o dia-a-dia dos fãs de Ghost Recon basicamente se resume a teorizar quando um novo jogo deve surgir. Ninguém aguenta mais ficar jogando o Wildlands, o Breakpoint, o Future Soldier, enfim, né? Então vamo lá que tem muita coisa a ser dita sobre isso. Não é novidade pra ninguém que os últimos anos não têm sido lá muito bons pros jogos de tiro com temática militar. A gente teve poucas opções nessa última geração em relação à geração anterior, ok? Sem falar que muitas dessas franquias foram simplesmente abandonadas, como foi o caso do Metal Gear, do Splinter Cell, do Socon, do Syphon Filter, do Dumedal e por aí vai. A geração PS4 e Xbox One, que foi a última geração no caso, foi uma geração que valorizou muito os jogos de tiro mais casuais, como GTA, como Watch Dogs, como Just Cause, enfim, os trocentos Battle Royales que surgiram. No caso, os PCs eram o único refúgio pra quem curtia um jogo um pouco mais tático. E aí quem pôde migrar pros PCs, aí sim, aproveitou bastante, aproveitou vários títulos grandes que surgiram nessa época, como foi o caso do Insurgence, do Arma 3, do Squad e por aí vai. Mas esses só tinham no PC mesmo, acabou nichando ainda mais o negócio. De multiplataforma realmente, né, jogos que estavam em todas as plataformas, não só nos PCs, mas também nos consoles, quem teve que segurar essa bandeira dos táticos aí foram as séries Sniper, Ghost Warrior, Sniper Elite e, principalmente, Ghost Recon. E aí são três franquias que se vendem como táticas, porém, a gente sabe que eles envolvem muitas mecânicas mais arcade, né? Eles têm uma abordagem um pouco mais abrangente, exatamente pensando em atrair um número maior de jogadores, já que esse nicho não é muito grande, principalmente nos consoles. Então, esses jogos, eles são um tático mais diluído, digamos assim, pra poder atrair o maior número de pessoas possível. Então, você pega, por exemplo, um Ghost Recon, se você tá vindo, sei lá, de um GTA da vida, você consegue jogar ali mais ou menos como se fosse o seu GTA. Lógico que se você quiser uma experiência mais tática, se você colocar no extremo, se você quiser jogar sem HUD e tal, aí você vai ter uma experiência tática de fato. Mas se você quiser jogar numa dificuldade menor, você consegue jogar como um jogo mais casual. Então, esse tipo de coisa acaba atraindo mais pessoas. Então, olhando esse cenário aí dos jogos de tiro tático, fica meio complicado da gente ser otimista em relação a um novo Ghost Recon, principalmente levando em consideração que o Ghost Recon Breakpoint, que foi o último jogo da franquia que foi lançado, ele não foi muito bem recebido pela fanbase, e o projeto mais recente de Ghost Recon, que era o Frontline, ele acabou sendo cancelado. Então, isso gera uma ferida muito grande na franquia. Essa cena dos jogos de tiro tático, não está lá essas coisas, acaba atrapalhando e muito a questão. Alguns títulos ainda conseguem algum destaque, alguma relevância, como é o caso do Ready or Not. Tem alguns jogos de PC que ainda conseguem se destacar um pouco. Mas a verdade é que esse nicho está muito embaixo, e isso atrapalha muito. Então, se a análise fosse feita com base única, exclusivamente no mercado de jogos de tiro tático, a minha resposta para essa pergunta aí, com certeza seria não. Eu não acho que a Ubisoft estaria desenvolvendo um novo Ghost Recon. Só que, claro, existem outras coisas que a gente precisa considerar antes de bater o martelo para essa resposta aí. E é disso que a gente vai falar agora. Com esse cenário aí que eu comentei tão embaixo dos jogos de tiro tático, fica até difícil de imaginar por que a Ubisoft investiria de fato num novo título para Ghost Recon, pelo menos por agora. Mas é importante a gente lembrar que Ghost Recon é um jogo único. Pensem nisso. Não existe nenhum outro jogo no mercado com as características de Ghost Recon. E a Ubisoft sabe disso. Ghost Recon é um jogo de tiro tático em mundo aberto, com co-op total na campanha, em terceira pessoa, vários modos de jogo disponíveis. Você não encontra esse pacote de coisas aí em nenhum outro jogo de tiro tático que exista no mercado. Os únicos que têm tudo isso são exatamente Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint. Além disso, tem o fato de Ghost Recon ser o tipo de jogo que oferece uma experiência personalizada para cada jogador, como eu já citei agora há pouco. Cada um pode jogar da forma que bem entender e isso é um ponto muito favorável para essa franquia. Inclusive servindo até de porta de entrada para muita gente que quer experimentar um jogo um pouco mais tático. Eu nem preciso comentar aqui o fato de Ghost Recon ser uma franquia com mais de duas décadas de existência, né? Então isso também é um ponto bem positivo em relação à franquia. Isso significa que o jogo tem uma fanbase gigantesca e a Ubisoft também sabe disso. Então, mesmo sabendo desse cenário dos jogos de tiro tático mais desfavorável, eu acho que dá sim para apostar que muito provavelmente a Ubisoft deve estar trabalhando no novo Ghost Recon. Ghost Recon é uma franquia de muito sucesso, sempre foi. Breakpoint foi uma exceção, ok? Foi uma aposta arriscada da Ubisoft que acabou se revelando uma decisão artística bem ruim. Mas isso acontece com todas as franquias grandes. Qual a franquia grande que nunca teve um capítulo que os fãs olharam assim, meio de lado e falaram, hum, esse aí eu não gostei muito e tal? Isso acontece, né? É super normal dentro de uma franquia desse tamanho. Cabe aí a Ubisoft aprender com o erro e fazer o próximo jogo tão grande quanto se espera que seja um novo título de Ghost Recon. Mas aí surge uma outra questão. Eles sabem como fazer isso? Por incrível que pareça, fazer um Ghost Recon que agrade a maioria dos fãs não é uma tarefa lá muito difícil, convenhamos. E aqui eu digo a maioria porque, claro, que é impossível agradar todo mundo. sempre vai ter alguém insatisfeito com alguma mecânica pedindo algum absurdo ou simplesmente o cara é só um hater mesmo um cara inconformado com tudo, com todos e tá ali só pra reclamar mesmo. Vocês sabem que existe também esse tipo de gente na comunidade. Como eu disse, agradar a maioria não é nada muito difícil. O fã de Ghost Recon ele é um fã relativamente simples de agradar. O cara, ele só quer um jogo com uma boa história nada viajado, só uma história comum. porém, bem contada, densa. Como é o caso de Ghost Recon Wildlands como é o caso de Ghost Recon Future Soldier eu chego a chutar aqui que se a Ubisoft refizesse o Breakpoint exatamente do jeito que ele é com as mecânicas que ele tem porém, com uma história boa ele seria um sucesso. Eu chuto aqui e sem medo de errar. E aí quando eu digo aqui história boa e tal nem precisa criar nenhum roteiro mirabolante nada, foca nas histórias simples. mas desenvolva bem. Adapta os livros, olha aí ó fica aí a dica adapta os livros. Nós temos por exemplo Ghost Recon Dark Waters que se passa antes de Ghost Recon Wildlands tem uma história excelente com certeza todo mundo ia gostar de ver mais uma história com a equipe do Nômade só lembrando que Dark Waters é a primeira história com a equipe do Nômade que é a equipe regressida né então eu acho que era sucesso garantido. Durante toda a vida do Breakpoint a comunidade sugeriu as mais diversas coisas inclusive esses feedbacks orientaram vários dos conteúdos que vieram depois como foi o caso do Deep State do Red Patriot do Umbersky da Operação Motherland e por aí vai. Então basta usar esses feedbacks aí como base que pelo menos na minha concepção é impossível errar. Beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acham se vocês concordam comigo ou não se vocês acham que existe de fato um novo Ghost Recon em desenvolvimento ou não se vocês acham que a franquia vai ficar um tempo na geladeira como é o caso de Splinter Cell. Forte abraço a todos foco na missão e até a próxima. o que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto